Oi gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda Marques e bem-vindo ao canal Rebaixo de Mundo. Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa estonte de vergalhão, muito simples, muito fácil, muito tranquila de fazer. Você pode fazer sozinha, tranquilamente. E para fazer essa estonte, nós vamos precisar de vergalhão, lógico. Vamos precisar também de uma madeira para ser de prateleira. Eu usei o pinus, que era a madeira que eu já tinha, mas vocês podem usar a madeira que vocês quiserem. Ele pode até reaproveitar madeira de armário velho, o que vocês quiserem. E o certo do vergalhão é a gente soldar, né? Na junção, assim, soldar. Mas eu queria fazer tudo sozinha, não queria pedir ajuda de nenhum profissional, não queria resolver tudo sozinha. Então, eu usei esse aramezinho e durepots. Eu usei 1,5, mais ou menos, durepots, vai depender do móvel de vocês. E um rolinho, eu já tinha um, um pouquinho de um, e comprei esse aqui. Eu usei quase nada, não é tanto arame. Um aramezinho já serve, eu não lembro o número. Mas é um arame fino, um arame que seja maleável, que você vai envolver no vergalhão. Lembrando que o vergalhão, você vai cortar ele do tamanho que você quiser. Você vai ter que lixar com uma lixa pra metal, aço. E depois você vai passar um paninho, e vai secar, e aí vai dar o acabamento. Você pode pintar da cor que quiser. Eu usei essa tinta aqui, a base d'água, pra metal e madeira. Vocês podem usar qualquer tinta aí que sirva pra pintar esse material. Ela foi uns trinta reais, mas eu usei muito pouquinha. Eu usei acho que nem dois dedos dela. Então se vocês acharem mata bem pequenininha, podem comprar, porque dá. Gasta bem pouquinho mesmo. E a única coisa assim, difícil do vergalhão, é cortar, né? Cortar é um pouco complicado. Eu usei o vergalhão número oito, mas eu recomendo vocês a usarem o nove. E aí, se de repente, na hora que vocês compram o vergalhão, vocês perguntam se eles cortam. De repente eles cortam, e o seu problema estará resolvido. No meu caso, não cortavam. Eles só entregavam o vergalhão inteiro, que eu nem lembro a medida, bem grande. Eu usei dois vergalhões, mas vai depender do tamanho do seu projeto. E eu tive que comprar um troço pra poder cortar o vergalhão. E aí, comprei esse negocinho aqui. Vocês provavelmente já devem ter visto. Ele faz várias participações especiais em filmes de terror, filmes de suspense. Geralmente ele é usado pra cortar dedo, mas eu comprei ele pra cortar vergalhão mesmo. Ele foi um R$170,00 na Lela Merlin. E isso acabou deixando o projeto um pouco mais caro. Não é tão caro, R$170,00. Mas se não fosse isso, ia sair bem baratinho mesmo. Porque um vergalhão é, não sei, uns R$15,00 um vergalhão. Eu usei dois. O Derefox também é uns R$15,00. Eu usei um e meio, né? Então, a madeira eu já tinha em casa. Então, eu acho que eu devo ter gastado uns R$60,00, R$70,00 pra fazer esse projeto. Sem esse troço aqui, né? A lata foi R$30,00, mas eu usei bem pouquinho. Então, se eu dividir, eu usei nem R$1,00 de lata. Então, foi um projeto bem baratinho. E eu comprei tranquilamente isso aqui. Porque a meta da minha vida, né? Enchia a casa de ferramentas, de plantas e dormia na calçada. Então, comprar esse aqui foi tranquilo. Só vai fazer mais parte só da minha coleção de ferramentas. Que ainda não tá muito grande, mas onde está? E eu também vou fazer vários outros projetos usando esse trocinho aqui. E, então, fica ligado aí. Já se inscreve, já ativa aí o sininho da notificação pra você não perder. Se você comprar, você vai poder ter outras coisas aí pra fazer. Outros projetos pra fazer. Porque eu falei pro meu marido. Não, agora eu vou tudo que dá pra fazer de verdadeão, eu vou fazer pra poder valer o dinheiro gasto nesse troço aqui, né? Ele é bem pesadinho, ele é bem duro. Olha, tá difícil de abrir, não dá. Ele é bem, bem assim, pra cortar. É bem complicado. Meu marido que cortou, eu até consegui cortar, mas tem que ter uma força. É uma amareção cortar o vergalhão, você apoia no chão, assim, é bem complicado. Não sei como essas pessoas conseguem cortar dedo com uma facilidade essa coisa aqui. É bem pesado, bem duro. Mas tirando isso, o projeto fica bem fácil, bem tranquilo de fazer. Eu não vou passar a medida, porque você vai fazer de acordo com o tamanho da sua casa, do tamanho do móvel. Eu vou mostrar como que eu medir, assim, pra poder cortar o tamanho. Mas vocês podem fazer, de repente, um com várias prateleiras pra pôr no quarto das crianças ou no seu quarto, pra pôr livro. Pode fazer um mais baixinho pra pôr ali embaixo da televisão. Dá pra fazer de vários tamanhos, vários formatos, do jeito que quiser. Eu ainda quero fazer um móvel pra pôr aqui, pra botar taça, fazer meio que um mini bufê, assim, guardar umas baguncinhas também. Então vai ser um outro projeto que eu vou fazer pra pôr aqui, por isso que tá esse buraco aqui. E conforme eu for tendo necessidade, aí eu posso ir colocando mais ferro e mais prateleira, enfim. Então é bem tranquilo de fazer. Eu não fiquei explicando tanto, assim, no vídeo, porque é muito auto-explicativo. Só de você olhar pro móvel, você já vai deduzir como que foi feito. Bem simples e bem tranquilo. Então eu não fiquei gravando ali, né, tanto assim. Então acompanha aí o passo a passo, espero que vocês gostem. Lembrem-se, curtem, compartilhem, se inscrevam, gente. Se inscrevam nesse canal, pelo amor de Deus. Eu quero ser monetizada, pelo amor de Deus. Se inscreve aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Eu peguei um pedaço de corda e marquei, botei na parede, tá vendo? Ficou logo na parede. E tudo isso que tá aí de corda azul vai ser feito de vergalhão. É a estrutura do meu móvel. Então é só medir e cortar do tamanho do vergalhão. Assim fica bem simples e fácil. Bom, gente, essa aqui é a estrutura da minha estonte. Fazer duas partes dessa. Essa parte aqui é a parte de baixo. Ali é a parte de cima, né, ou vice-versa. Aqui a lateral. A lateral e aqui o meio. Aí eu vou botar mais uma prateleira ali, umas prateleiras aqui assim. Mas por enquanto eu vou montar essa primeira estrutura e depois eu vou colocando as outras partes. Então essa daqui, hein, e essa aqui vão ter a mesma medida. Essa parte daqui com aquela parte de lá de cima vai ter a mesma medida. Essa aqui do meio vai ser um tiquinho só menor porque... Chegar aqui pertinho aqui, tá vendo? Vai ficar assim. Ela vai ficar pra dentro, essa parte aqui pra fora. Assim. Né? Aqui a mesma coisa. Assim. Então se eu fizesse essa lateral aqui, essa parte do meio, do mesmo tamanho daquela, ela acaba que ficaria aqui em cima. Então eu vou ter que diminuir um pouquinho ela pra poder ela ficar encaixadinha aqui assim. Então é assim o móvel. A minha estante pelo menos, tá vendo? Assim, ó. Assim. A parte do meio já vai ficar aqui. E ali a mesma coisa. Vai ficar assim pra fora. O meu vergalhão acaba que tá um pouquinho torto. Dá pra ver, mas vai ficar assim mesmo. Eu não me incomodo, não. Eu não tenho essa coisa, as coisas têm que ser perfeitas. Então essa é a estrutura. Vão ser duas partes dessa e você vai fazer aí do tamanho que for ser aí o seu sustante, né? A minha vai ser desse tamanho e com essa largura aqui, né? Com altura e comprimento. Então, gente. Pra unir as duas partes, nós vamos usar o Duraepoxi. Então, Duraepoxi, mistura bem. Eu botei um vergalhão aqui pra poder dar uma altura. Quem quiser fazer no chão, pode pegar um pedaço de EVA e botar assim embaixo pra não estragar o piso. Eu tô fazendo até no quarto do meu filho, né? Que eu já expliquei aqui no canal que tá com problema de infiltração. Então nós não estamos usando. Até a gente encontrar um pedreiro abençoado e um ser abençoado que consiga resolver esse problema. Porque até então nenhum pedreiro resolve. Então, mistura bem. Deixa bem juntinho assim um no outro. Lembrando que a parte de baixo ou a parte de cima vai ficar pra dentro. E a parte da lateral vai ficar assim pra fora. Assim, exatamente assim. Então, é só misturar e vamos pôr aqui o Duraepoxi. Pode pôr bastante porque depois a gente vai lixar. Então, depois a gente vai dar o acabamento final com a lixa, né? Então, pode pôr bastante. Então, é só pôr assim. Eu vou deixar um espacinho aqui, ó. Vocês vão entender, peraí. Vou deixar um espacinho aqui assim, ó. Tá vendo? Um buraquinho aqui pra quê? Pra depois eu unir. Aqui tá gravando. Deixa eu ver se tá gravando. Depois eu vou unir essa parte aqui que vai ser a parte de baixo, a parte de cima, né? Pra poder unir a outra pá, a outra estrutura dessa aqui nessa outra ponta. Então, eu vou deixar um buraquinho aqui pra pôr, que depois a gente vai unir com o Duraepoxi. Só que eu vou esperar secar primeiro essa parte aqui, pra depois botar o ferro aqui. Por questão de achar, não sei, por questão de... Eu quero que fique bem firme pra mim poder fazer a outra etapa. Eu quero... Tô tentando fazer bem devagar esse móvel. Etapa por etapa. Eu sou bem ansiosa, então eu fico doida pra terminar logo o negócio. Geralmente eu nunca consigo dar o tempo certo que tem que ter pra esperar. Mas dessa vez eu vou conseguir. Então, tá vendo? A gente unir assim. E vou deixar secar bem. Vou deixar secar um dia pro outro, assim. Não vou mexer nele hoje, nisso aqui hoje. Vou deixar secar bem. Pra poder vir pra outra etapa. Agora eu vou fazer isso em todos os outros cantos, dessa mesma maneira. Lembrando que você pode botar um negocinho aqui pra não estragar o piso. Isso aqui vai acabar grudando um pouquinho no... No... Duraepoxi. Mas não tem problema. Depois é só puxar que vai sair. E se ficar algum pedacinho agarrado, depois a gente lixa também. Não tem problema. A gente vai lixar, vai pintar. Então não tem problema. Só pra não estragar o piseiro da sua casa. Então, só colar bem. Deixa um buraquinho pra poder entrar o ferrinho. E é isso. Bom, gente. Eu acabei cometendo a burrice de filmar com o celular em pé. Por isso que o vídeo vai ficar assim. E aí já tá tudo montado. Tá vendo? Toda a estrutura. Exatamente igual. A altava lá de azul. Naquela parede amarela. Lá no comecinho do vídeo. E esses pauzinhos que estão em pé. Esses vergalhões que estão em pé. Ele é o que vai unir a parte de trás na parte da frente. Vai unir essa parte na outra parte. E ele vai ter o tamanho da madeira de vocês. A minha prateleira tinha 20 centímetros. Então eu cortei esse daí com os 24. Porque eu queria que ficasse um pouquinho uma folguinha assim. Que não ficasse tão apertadinho. E aí eu botei um copinho aí. Pra poder segurar. Não ter que ficar segurando ali. Até secar o durepox. E como é que eu tô montando essa estrutura? O que que eu fiz? Eu peguei essa parte que tá aqui atrás. Que tá na parede. É aquela parte aonde eu. Armei o quadrado. Botei esse ferrinho aqui do meio. Quadrado não. É retângulo. Botei esse ferrinho aqui do meio. Coloquei essa pecinha aqui assim, né? Essa pecinha aqui, ó. De cá pra cá. E essas peças aqui do fundo. As peças, tipo, dá pra tirar ela lá do fundo. Então eu peguei essa parte de trás. Botei ela na parede. E depois peguei uma parte da frente. Então foi esse quadrado aqui. Eu uni aqui. Uni aqui. Ali. E ali. Só o quadrado. Depois que eu uni. Aí sim. Eu coloquei essa parte aqui da frente. Unia. E uni de uma maneira que ficasse alinhada com essa parte aqui de trás. E essa aqui também. Essa parte daqui alinhada na parte dali. Eu preferi fazer assim. Porque eu achei mais fácil pra poder alinhar. Pra poder ficar certinho. Então. Primeiro eu levantei essa parte de trás. Que tá encostada na parede. E só depois eu uni esse ferrinho aqui na parte da frente. Coloquei essa prateleira aqui. Alinhada com aquela ali. Acho que dá pra entender. Se não dá pra entender. Vocês falem aqui no. Nos comentários. Que eu tento explicar um pouquinho melhor. Então. Foi só assim. E o que eu fiz? Como eu não queria esperar. Meu marido chegar. Pra me ajudar. Eu queria fazer logo. Eu sou ansiosa. Nervosa. Eu queria terminar logo. Eu fui botando. Tá vendo? Uns barbantes assim. Pra segurar. Coloquei barbante. Barbante. Tudo aí. Pra poder facilitar. O meu serviço. Né? Então. Tá vendo? Eu botei aqui. Medi direitinha. Fui fazendo com nível. Né? Pra poder ficar direitinho. Fui amarrando. E fui colocando. E o que que eu fiz? Eu peguei. Botei arame. Ó. Prendi com arame. E agora sim. Eu vou botar o durepox. Tá vendo? Ali em cima já dá pra ver melhor. Então. Eu vou botar o arame. E aí eu vou pôr o durepox. Aqui também. Ó. Tem um pouquinho de arame. E depois eu vou lixar. Depois eu vou dar um acabamento melhor e tal. Eu vou puxar um pouquinho mais esse durepox. Vou botar de novo. Um pouquinho mais pra cá. Pra poder ficar bem firme. Porque a madeira é um pouco pesada. Grossa que eu vou usar. Então. Eu quero deixar bem firme. Então. Ficou assim. É só mesmo pra poder dar uma ideia. É pra vocês de como fazer. Se vocês estiverem fazendo sozinhos. Vocês podem fazer igual eu fiz. Né. Usando o barbante ali. Pra poder ajudar. Tá vendo? E aí agora é só botar o durepox. E aí. O durepox já tinha secado. Eu já tinha lixado o durepox. É só pegar uma lixa. De metal, aço. E lixar bem o durepox. E depois é só pintar. Simples. Faz com um pincelzinho. Pinta da cor que você preferir. Se tiver tudo pintadinho. Seco. É só prender na parede. E pra prender na parede. A gente vai usar esse negocinho aqui. Vai por. Esse trem aqui. Só furar a parede e pôr. Eu tive que pôr aqui assim. Pensar bem aonde que eu ia pôr. Porque essa parede é o banheiro. Então tem cano de água do chuveiro. De fio de eletricidade. Então eu tive que pensar bem aonde que eu ia furar. Por isso que eu acabei colocando ali. Mas é importante pôr isso. Pra ficar bem seguro. Bem fixo. Porque é uma estante fina. Então ela pode ficar meia bamba assim. Tá? Então é legal vocês prenderem ali. Por questão de segurança. E depois disso é só pôr as madeiras. Na hora de pôr a madeira. Vocês só tem que prestar atenção. Na verdade na hora de cortar a madeira. Tem que prestar atenção. Que a madeira tem que ficar um pouquinho maior. Do que o espaço entre aqui e aqui. Porque se você cortar a madeira no tamanho certinho aqui. Quando for colocar a madeira. Ela vai cair. Então ela tem que ser um pouquinho maior. Pra ela poder ficar apoiada aqui. E aqui. Tá vendo? Então ela tem que ser um pouquinho maior. É só deixar ela. Fazer ela um pouquinho maior. Pra poder encaixar. Ela certinho. Ela ficar direitinho. Presa aqui nesse. E naquele lá. E olha. Sobre o negócio do tamanho que eu falei. Tá vendo? O tamanho dela. Aqui. O tamanho dela. Da madeira. O tamanho desse ferro. Tem que ser ou do tamanho dessa madeira. Ou maior. No meu caso eu fiz maior. Mas se o ferro for menor. Essa madeira não vai encaixar aqui. Então é importante. Na hora de você unir. Essas duas partes. Vocês prestarem atenção. No tamanho do vergalhão. Pro vergalhão. Ser. Ou do tamanho. Ou um pouquinho maior. Que a largura. Aqui da. Da madeira. É só isso. Depois é só decorar. E pronto. Tá pronto. Fácil. E assim fica. É só decorar aí. Da maneira que vocês quiserem. Lembrando. Que eu ainda vou fazer um móvel. Pra pôr ali embaixo. Então mais uma vez. Fica ligada aí no canal. Se inscrevam-se. Pra vocês também não perder o móvel. E é isso. Eu espero sinceramente. Que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido a explicação. Eu vou deixar aqui embaixo. O meu Instagram. E se você fizer. Passa lá. Manda lá pra mim. Se você se inspirou em algum vídeo aqui no canal. Manda lá no Instagram pra mim. Que eu vou adorar compartilhar. Vou adorar ver. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.